Bom, atentos aí para o Howard Webber, o que ele vai fazer? Ele bate boca com o Matisse, vai olhar primeiro quem está na lista de cartão amarelo. Veja bem, olhou primeiro, olhou. Provavelmente viu que o Matisse não estava lá para não estragar o jogo. Anotou primeiro. Conferiu. Conferiu e depois mostrou o cartão amarelo. Vai ter medo assim de tirar o jogador de campo aonde? Tudo em nome do espetáculo. É a primeira vez na minha vida que eu vejo um juiz anotar primeiro o cartão amarelo e depois mostrar. Mas na final de Copa tem que fazer isso, tem que ser mais político que técnico. A não expulsão do De Jong naquele golpe de... Você viu o que a mulher dele falou, a mulher do juiz? Como escala um homem desse para o final da Copa do Mundo se ele não governa nem os três filhos em casa? Ele não consegue tomar conta dos filhos em casa? Que pulso ele vai ter? A mulher dele, a mulher do inglês. O casamento não está bom. Ela pegou o cara assim, de uma forma absurda. Não deve estar bem esse casamento mesmo. Perfeito, Anei Bersa. Agora, eu não entendi sua declaração. Quer dizer que tem que ser político. Você que vive falando que tem que ter menos jogador em campo? Não, eu estou falando que é prática. É prática comum. Sim, Magal. Prática comum. O cara já entrou no jogo para não acontecer nada. Não tem expulsão. Até escrevi sobre isso, o artigo da semana que eu escrevo. Eu escrevi sobre isso e lembrei até de você. Porque o cara faz isso preservando o espetáculo, achando que ele vai melhorar o jogo. Quando a gente tem visto no Brasil que muitas vezes quando o jogador é expulso, sobra espaço. E às vezes até o time que ficou com a menos melhora. Ele entrou no jogo com a determinação de não fazer nada que mexesse com a possibilidade de discussão. Estou tentando lembrar aqui expulsões em finais de Copa do Mundo. São raras, são raras. Zidane. Essa política não foi instaurada agora, ela já vem de um tempo. O Michel Lohans, que a gente lembrou aqui, quando falava com isso sobre ele na redação, lembrou outro lance muito bacana, uma entrada parecida com a do De Jong, mas não igual, do Maradona no Batista. Ele foi expulso. Talvez se fosse hoje tão exacerbado, ele ficasse em campo. Não, não era final, mas talvez hoje ele ficasse em campo. E o jogo estava definido também, né? Não, e talvez hoje ele ficasse em campo, Adigo. Porque todo jogo... Não, mas é, tudo... Em 1992. Na verdade, não tem nada de técnico, né? Agora, eu vou... O Carlos Rigoni, de Camboriú, ele explica... Esse cara é bom de turf. É? Ele explica de Belém a Yokohama. Então, já vou te falar qual que é. Em 2002, o Inter jogou a paluca, né? Exatamente, exatamente. E torceu para o Palmeiras perder o Vitória. O Bibi encantou aqui. Foi um jogo emblemático e tal do Inter. Por isso que foi o renascimento do time. Ele estava na série B. Tinha que torcer para o Palmeiras perder o Vitória. O Palmeiras perder o Vitória e caiu. Ah, ah. Então, por isso, o simbolismo do Belém. E o Inter ganhou do Pai Sandu por 2x0. Me lembro, Bia, aqui agora... Jesus e o Inter nasceram o renascimento do Belém. Como você não joga... Como é que é o nome dos nossos telespectadores? Eu vou mandar uma... Carlos Rigoni. Muito obrigado, hein. De telespectadores assim que... Ele é o mônimo daquele grande joque, né? Jockey? Rigoni. Rigoni foi recordista de Vitórias na cidade de Jardim. Bom, vamos mostrar um pouco... Eu nunca assisti Corrêa de Cavalo, mas o nome dele eu lembro. Não sei se era Carlos, mas Rigoni... Eu não lembrava, não. Vamos falar um pouco... Bom, no Maracanã, noite de clássico na volta do Brasileirão. Flamengo e Botafogo se enfrentaram e dessa vez o Rubro Negro venceu 1x0. O time da Gávea, que nos três últimos duelos com o Botafogo tinha perdido 2 e empatado 1, marcou o único gol da partida no meio da etapa final. Jogada que começou bonita com Petkovic, passou pelos pés de Vinícius Pacheco e foi finalizada pelo garoto Paulo Sérgio. Bom, aí a gente já fala já, Vitor. O Vitor estava fazendo um comentário aqui. Bom, aí a gente falou que dessa vez ganhou, porque nos últimos três o Botafogo tinha vencido 2 e empatado 1. Mas no Campeonato Brasileiro, as 15 jogos que o Flamengo não perde para o Botafogo. Nos outros quatro jogos que abriram a oitava rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos um empate por 0x0 no Serra Dourada entre Goiás e Vasco. Outro empate, mas esse com gols no Olímpico em Porto Alegre. Duas vitórias de visitantes, uma na Arena da Baixada e outra, essa uma goleada no Brinco de Ouro. O Vitória deu muito trabalho ao Grêmio. O time baiano, pouco depois dos 30 do primeiro tempo, fez 1x0 com o Wallace. E essa vantagem durou até os 30 da etapa final, quando o Egídio, nesse lance, marcou o contra. Grêmio 1, Vitória 1. O Atlético Paranaense, com o time reformulado, começou bem o duelo com o Cruzeiro. Mas aos poucos, o time mineiro foi tomando conta do jogo. O Ellington Paulista fez 1x0 nos acréscimos do primeiro tempo. E quase no final do segundo, Robert definiu o placar. Atlético Paranaense 0, Cruzeiro 2. Em Campinas, depois de um primeiro tempo sem gols, o Internacional ainda conseguiu construir o melhor placar dos sete jogos que abriram a oitava rodada do Brasileirão. Com um gol de Sandro, um de Alexandro e outro de Tyson, o time colorado fez 3x0 no Guarani. Bom, o garoto que você falava ali, que fez o gol, Paulo Sérgio, tem 19 anos. Então, o que me chamou a atenção foi que na hora do gol, ele recebe um passo do Vinícius Pacheco. E o Vinícius vai fazer a comemoração com ele, vai comemorar junto. E ele empurra o companheiro. E aí você vê toda a garotada, todo o pessoal do banco do Flamengo indo comemorar com o jogador que deu o passe e deixando o jogador que fez o gol sozinho. E eu achei estranho isso, assim, na hora do gol. Porque um que deu o passe comemorar junto, ele até explicou depois, falou assim, na hora do gol, sabe, você não consegue nem pensar em nada. Que loucura do momento, mas ele foi um pouco egoísta na comemoração, né? Porque ele recebeu um passe de bandeja para fazer o gol. Os dois deviam ajoelhar no pé do Petkovic. Ah, sim, sem dúvida. Jogou, né? Foi o cara que jogou, né? O passe desse, ele se valeu. Aliás, esse ganhou muito com esses 30 dias de erupção, né? Porque ele foi de treinar aí. Houve uma troca de preparador físico no Flamengo, se não me engano, também. Eu vi o Rogério Lourenço hoje, não sei se foi a troca ou se foi o trabalho que foi modificado e realmente deixou ele inteirinho. Acho que ele não fez nem pré-temporada, ele estava mal. Ah, mas é um jogo que ganhou um pouco zico, assim. Aquela fala dele para chamar todo o elenco e falar o que representa o Flamengo, que tem que respeitar o Flamengo na questão dentro e fora de campo, ter o sentido do que é jogar no Flamengo. Acho que o zico começou a ganhar o jogo com o Botafogo ali. Um recadão, né? É, um recadão bacana. Isso sempre foi uma preocupação dele. Independente do resultado de um jogo, né? Sim, já é uma coisa bacana. Aí veio o Antônio Maria Filho falando no blog dele, uma coisa legal, que zico sempre teve essa preocupação de, até de um cara mais novo, chegava e ia comer no restaurante numa viagem qualquer do Flamengo e ia orientar o cara como se comportava, como ser mais sociável. Então é uma preocupação antiga do cara, assim. Então achei bacana essa parte do galinho ter ido lá. É importantíssimo. E eu só queria fazer uma lembrança aqui. A gente viu o Internacional ganhando do Guarani 3x0. O Campeonato Brasileiro voltou sem o artilheiro, que o artilheiro era o Roger, que pertencia o São Paulo. Garoto ainda, 25 anos, no melhor da fase, foi vendido por um milhão de dólares. Porque eu tinha o rei. Foi um futebol japonês, inclusive o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Jorge Wagner deve ir para o mesmo time, quase certo. É o mesmo time do Jorge Wagner? É, que o Jorge Wagner deve ir para lá. Bom, vamos falar um pouquinho então do Palmeiras. A quinta-feira foi marcante para os alviverdes, afinal um dos treinadores mais queridos da torcida está de volta. Depois de fazer história no Parque Antártica, vencer uma Copa e rodar pelo mundo dirigindo equipes importantes e outra nem tanto, Luiz Felipe Scolari, 61 anos, vestiu novamente a camisa do Palmeiras e falou da seleção. Inevitável. Eu fico feliz, fico orgulhoso de oito anos depois e dez anos depois de ter saído do Palmeiras, oito anos depois da seleção, lembrarem de mim, valorizarem o meu trabalho, escolherem-me nas pesquisas como um dos técnicos favoritos, mas eu não tenho como, o meu compromisso é com o Palmeiras. Bom, o Filipe Pongo está acompanhando a partida entre Palmeiras e Santos, que está sendo disputada nesse momento, o Palmeiras vai vencendo e vai chegando ao quinto lugar no campeonato. Vai pegar o Palmeiras uma multa e... Está 2x0? Está 2x0. A gente já vai ver já. Agora, falar da seleção, Inevitável, tem alguma... como é que você tem interpretado essa coisa da seleção? Você acha que o Filipe Pongo é o cara mais indicado, Magrão? O que você... Ah, sei lá, eu acho que o Filipe Pongo não topa, não. Não topa? É, eu também acho que... Se bem que ele está deixando brecha para... Acho que em 2012, no final do contrato com o Palmeiras, ele... Um convite, né, mas eu acho que ele não topa, não. E é o único que... Na verdade, não tem... Não existe nenhuma... Pergunta. Na minha impressão, não existe nenhuma perspectiva de escolha imediata. Então, estão deixando... Mas o Ricardo Teixeira acho que vai anunciar dia 25... A coisa vai acalmar para saber para que lado andar. Mas acho que ele vai anunciar dia 25, no mesmo dia que anuncia a convocação promissosa contra os Estados Unidos, o nome do novo técnico. Acho que ele vai arrumar um técnico tampão até 2012, quando o Filipe Pongo vai assumir, vai comandar o Brasil na Copa. Então, o Rogério dos Santos aqui, o Guilherme Salustiano, o Herode de Carvalho Rodrigues, o Ricardo Nestor de França, o Arley Primo, todos falando do Palmeiras, o Arley, por exemplo, o Palmeiras aqui de São Paulo, capital. Bancário, eu queria saber de vocês, vocês acham que o Palmeiras apresentaria o Filipe por uma semana e na outra deixaria ele ir embora para a seleção? Realmente é meio estranho, né? Acho que fosse... Não, eu particularmente acho que... Virou essa página? Não, que o Filipe Pongo é um cara que poderia nos representar como técnico da seleção. É o único. Eu acho que é um grande cara, mas eu acho que ele não topa agora. Agora tem muito também, além da qualidade técnica dele, claro, tem muito do sentimento nacional de precisar de um paizão numa hora, que está desamparado, que perdeu uma copa. Chico, né? Ele representa muito isso, né? Ele fez Portugal, que era moribundo em relação ao futebol, que era fanático, o povo. Mas ele representa essa coisa da necessidade nossa de um paizão. Chico, mas é melhor que isso, ele é um cara sério. Sim. Sim. Não, eu falei, é salvados as condições técnicas. Ele tem igual a qualquer outro. E tem mais que isso. Não, ele tem, mas ele tem igual a Morici, igual a Luxemburgo, igual a... Não, tem mais. Que Morici mais. Não estou falando de questão moral, não é questão de caráter, mas ele é igual a esses caras, assim. Ou pior... Tecnicamente, melhor. É, mas parecido. Mas agora ele é mais confiável, ele passa para o país uma impressão de que o cara está com o comando na mão, que é um paizão. É a figura dele, não, representa. A figura dele é muito forte. É muito forte. Então é mais simbolismo do que técnica. Agora, o Palmeiras não vai liberar. O Beluso está mais do que certo de não liberar. O Filipão tem um acordo com o Palmeiras, está cumprindo o acordo, o contrato não está vacinado e ele é justamente por ser um cara sério, um cara de palavra, vai cumprir o acordo com o Palmeiras. É que essa é a grande qualidade dele. O Beluso errou demais, tem eleição no próximo ano, está investindo pesado exatamente para fazer o Palmeiras diferente nesse segundo semestre e o Filipão é fundamental. Como eu sou do tipo que não vejo sentimentos patrióticos na seleção, eu acho que o clube tem que fazer valer seu interesse. Bom, aproveitando que vocês já deram a opinião de vocês sobre o assunto, o nosso repórter Rafael Fachin foi às ruas ouvir a opinião dos mais variados torcedores sobre essa chegada do Filipão ao Palmeiras. Depois de muita expectativa, enfim ele chegou, Luiz Felipe Scolari. E o doutor Sócrates vai concordar comigo que não é preciso ser o Vladir Lemos para dizer que a notícia de amanhã dos jornais é a chegada do técnico. O torcedor palmeirense é só alegria, mas e o torcedor rival? O Corinthians não está feliz com a chegada do Filipão? Não. O que você tem de dizer ao Filipão então? Que deu muito azar para o Palmeiras, sei lá. Ah, eu acho que o Corinthians não está com muito medo, cara. Com medo eu não sei, mas estão com muita inveja, isso eu garanto. Tomara que ele dê tudo errado lá no Palmeiras lá, mano. Mas está meio com medo o Corinthians? Estou não, mano, não tenho medo dele não. Estou mais humano. O senhor Antinio está feliz com a chegada do Filipão? Tranquilo, eu estou. Sei que o Filipão não ganha jogo. Tem que ter jogador para ele ganhar. O que tem lá ele não vai fazer nada, vai continuar a mesma coisa. Não, eu não estou preocupado com o Filipão não. O Santos está em um bom time. Então o senhor Paulino está com medo da chegada do Filipão? Para dizer a verdade, não faz diferença. Filipão, seja bem-vindo, porque eu acho que o lugar dele é no Brasil. Filipão, aí nós vamos ser campeão agora, mano. Eu sou contra o Verde, né? Vai que ele ganhe no Palmeiras, é melhor para a Seleção? É para a Seleção, bem melhor. Em 99 ganha Libertadores, pode ganhar de novo, ó. Os caras já ficam com medo, já. E no Palmeiras, que está ruim, se ele for ele melhora. Então, antes na Seleção do que no Palmeiras. Vai para a Seleção, rumo ao Exo, daqui a quatro anos, porque o Dunga esse ano não fez nada, meu. Bora fazer alguma coisa, Filipão. Olha, de todas essas frases, o Magão tinha acabado de falar isso com o entrevistado que fala que o lugar do Filipão no Brasil é realmente uma coisa bacana. A volta dele é muito bacana, vai dar uma motivada aí. O trabalho é longo essa peça, ter perdido o Cleiton Xavier, realmente. A gente viveu uma semana, eu falei do Roger, do Guarani, agora há pouco. Era um menino, artilheiro do campeonato. O Santos vai perder o André, que eu acho um baita jogador, indo para o mercado que não há. E hoje eu ouvi, ou lia, melhor dizendo, a declaração do empresário do Cleiton Xavier, tentando explicar o que ele fez, falando que o futebol da Ucrânia está crescendo muito, que ele vai ter vários brasileiros lá, porque parece que é a Ucrânia. Parece não, a Ucrânia ganhou uma outra vaga na Liga dos Campeões, se não me engano. Ou tem um aumento de vaga num campeonato importante europeu, e achava que isso era explicação. Uma baita perda. Ela é por ranking, né? Por ranking. As vagas. Isso. Mas parece que tem um crescimento e uma oportunidade a mais. É, dependendo do resultado dos anos anteriores, um país pode ter mais ou menos vagas. Ou menos vagas. E como o campeonato cresceu, eles devem ter ficado com uma vaga a mais. Mas é uma baita dança canada de condenar o cara à Ucrânia, né? É frio miserável, não tem feijão, é um horror, cara. Não, não, é triste, é triste. Tá bom, vamos então. Tem que ter coragem, tem que ter coragem. A gente falou do Palmeiras e Santos agora há pouco, o placar está em 2x1, o Santos diminuiu, fez 1. Mas a gente vai ver só o gol do primeiro tempo, foi o primeiro gol marcado pelo Everton. Um bonito chute como vocês vão poder conferir. Fiquei que você vai chorar. Uma trajetória, meu irmão. Foi santíssimo. Não tem ninguém no estádio. Chuva também, né? Bom, antes do nosso último intervalo, a gente está vendo aí o Everton ainda comemorando o gol. Quero só agradecer aqui o pessoal do Twitter, o Bruno Franco, o Wissi Kilmer, o Carlos Bonato, o Tinocão, o Rogério Souza, e muitos outros aqui que nos mandam e-mail, o Maurício Samuel Fonseca, e outros. Cartão Verde faz o último intervalo, na volta a gente fala um pouquinho dos outros jogos desta quinta-feira à noite. Até já. Sou o André, corintiano. Timon foi bacana ontem, foi legal. Empate fora de casa. Meu modelo pegou muito, Gílio César. E é isso aí. Cartão Verde, volta já.